Música Demorou bastante para eu aprender Que não era bem assim Que nem tudo era como eu queria Tudo tem o seu tempo certo Uma vez eu tentei Correr na frente das minhas pernas cair Mas Cristo renovou minhas forças e me gui Hoje eu estou de pé Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar o Senhor Valeu a pena confiar nesse amor Como é que é? O amor que não falha Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar o Senhor Valeu a pena confiar nesse amor O amor que não falha Vamos adorar Jesus Assim Demorou bastante para eu aprender Que não era bem assim Que nem tudo era como eu queria Tudo tem o seu tempo certo Uma vez eu tentei Correr na frente das minhas pernas cair Mas Cristo renovou minhas forças e me gui Hoje eu estou de pé Como é que é? Valeu a pena esperar Vai Valeu a pena esperar o Senhor Valeu a pena confiar nesse amor O amor Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar o Senhor Valeu a pena confiar nesse amor O amor que não falha O amor que não falha Quem espera no Senhor Sempre alcança Quem espera no Senhor Não se cansa Quem espera no Senhor Sempre alcança Quem espera no Senhor Não se cansa Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar o Senhor Valeu a pena confiar nesse amor Amor, valeu a pena inspirar O amor que não falha O amor que não falha Valeu a pena inspirar Valeu a pena inspirar Muitos anos antes de se tornar conhecida internacionalmente por seus livros sobre a eficácia da oração Stormi ou Martian Vivia pelo avesso Apesar de inúmeras oportunidades de seguir uma carreira de sucesso como cantora e atriz nada parecia contribuir para a sua felicidade Contudo, o desespero estava para cobrar seu preço mais alto Ela conheceu Jesus Uma experiência que revolucionou sua vida Livre da opressão Desprezou a sedução da fama para ficar com o tesouro mais valioso e incorruptível Sua trajetória desde o vale da angústia e trevas até o encontro com o autor da vida é relatada em Stormi Uma história de perdão e cura Neste livro, o testemunho, a autora de vários títulos de sucesso abre o coração e revela detalhes sobre as lutas que enfrentou e o processo de restauração proporcionado por Deus Boa leitura Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim